Olha a hora que ele se assusta, é a hora que o rapaz bota o revólver, olha só o revólver na cara dele, ele se assusta e corre pra pegar o revólver dele, quem tem arma, cuidado, se proteja, mas não vamos usar arma, ele volta, vê que não matou, volta de novo, o outro chama Olha só A moça se esconde ali Ela fica tipo com medo, vai, não vai, vai, não vai, volta, fica com medo, ela é de menor Muito cuidado pessoal com as pessoas que sim se envolvem, olha só Pode, pode sim